A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um integrante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Distrito Federal poderá manter o emprego que tem no serviço público. O Conselho era contrário ao acúmulo de funções pelo técnico administrativo fiscal, que foi notificado para que optasse por um dos dois cargos. Inconformado, o trabalhador procurou a justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da décima região foi favorável ao Conselho, que teria natureza autárquica federal. Mas, para o Tribunal Superior do Trabalho, as normas legais previstas para a administração interna das autarquias federais não se aplicam aos empregados dos conselhos fiscalizadores de profissão. O relator do processo, na quinta turma, ministro Emanuel Pereira, ressaltou que o TST tem reconhecido como especial a natureza de autarquias corporativas. Por isso, o técnico administrativo vai poder acumular funções no Conselho e no serviço público. ... ...